A Prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado decretaram ponto facultativo na próxima quinta-feira, véspera da sexta-feira santa, que é um feriado nacional, dia 7 de abril. Em razão disso, as repartições públicas ficarão fechadas na quinta e sexta-feira da próxima semana. E o comércio de Três Lagoas, como será o funcionamento? Eu conversei com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o Sueide Silva Torres, que fala como será o funcionamento do comércio na próxima semana. Nessa Páscoa o horário será bem simples, o feriado só na sexta-feira, de segunda a quinta nós vamos trabalhar normalmente, no sábado também normalmente, mas aquelas empresas que queiram trabalhar na sexta-feira santa poderão trabalhar, as que têm empregado precisam fazer o acordo excepcional com os empregados, protocolado nos dois sindicatos, e normalmente vamos tentar vender bastante chocolate. Vender bastante presentes e esperar que seja realmente uma Páscoa maravilhosa. Não vamos esquecer o lado espiritual, cada um na sua religião, comemorar a Páscoa. E que o comércio também tenha o seu resultado positivo, é o que nós esperamos, visto que a nossa pesquisa deu quase 20% a mais de venda do que o ano passado. Isso reflete aquela tendência de melhora da atividade comercial e nós esperamos que realmente isso aconteça. E estamos trabalhando para isso. Sr. Ed, a Prefeitura, ela fecha e o Governo do Estado também já decretaram ponto facultativo na quinta. Isso ajuda, prejudica o comércio, melhora o movimento? Como que vocês analisam as repartições públicas fechadas? Bom, na realidade, o que atrapalha bastante quando se tem um ponto facultativo é quando os bancos fecham. Embora hoje a maioria de nós utilizamos os caixas eletrônicos e tal, mas os bancos abertos são um grande incentivo à atividade econômica. A Prefeitura, quando fecha os órgãos públicos, as autarquias, eles propiciam aos seus funcionários que tenham a liberdade de sair para fazer as suas compras, enfim, para comemorar a Páscoa com um pouquinho de antecedência. Nós esperamos que isso seja dessa forma, que as pessoas consigam ter esse tempo livre para visitar o comércio e comprar aquilo que eles desejam e precisam. A Páscoa é uma data boa para o comércio? É uma data que é bem significativa, nós vendemos razoavelmente bem, principalmente no segmento de alimentos, porque as pessoas comemoram nas suas casas, nas suas residências e fazem a confraternização e realmente consegue se vender alguma coisa assim. E nós estamos notando que de alguns anos para cá, essas datas comemorativas, elas têm que ter uma certa ênfase e estão tendo uma importância na atividade econômica, visto que as pessoas estão comemorando mais, estão visitando mais as pessoas e aproveitam também o feriado, como você disse, a Prefeitura colocou o ponto facultativo na quinta e na sexta, então tem quinta, sexta, sábado e domingo, as pessoas podem viajar, visitar seus parentes e isso tudo gera consumo e gera gastos. Então, quando gera gastos, automaticamente alguma coisa se compra, alguma coisa se vende. Isso é muito importante para a nossa atividade comercial.